O que é o Léo Ramos? Boa noite! Eu estou aqui com o Léo Ramos, cabeleireiro profissional de várias artistas e pessoas conhecidas. Estamos aqui na Celebration e eu quero fazer algumas perguntas para o Léo. Léo, tudo bom? Boa noite! Meu amor, por quantos anos você se escuta? Na verdade, toda a minha vida saquei e me descobri mesmo por 21 anos. Eu falei com as pessoas e me assumi mesmo por 21 anos. Qual foi a reação da sua família? Minha família foi tranquilo. Na verdade, eu nunca tive nenhum preconceito. Todo mundo me assumiu e disse que não havia problema na minha opção sexual. E quanto sociedade? Tu achas que ainda tem um preconceito velado? Ou as pessoas dizem que aceitam, mas o povo não aceita? Hoje em dia está muito melhor o preconceito. As pessoas acham, algumas acham que esse preconceito já foi extinto, mas não foi ainda. E eu acho que cada vez as pessoas estão levando mais na espontânea. Estão levando mais, tipo assim, no meu lado... Estão aceitando mais, né? Estão levando mais, tipo assim, no meu lado sexualismo. Leandro, acima uma pergunta assim. O que tu pensa sobre a homofobia? O que eu penso? Eu acho que é uma ignorância da sociedade. Porque, na verdade, quando a gente nasce, na verdade, a gente já nasce aqui. Então, isso é uma opção. Na verdade, a opção é isso. A gente não tem, a gente não tem. Até porque, na verdade, as pessoas falam assim. Ah, porque a gente pode ver e ver outros homossexuais se beijando. Talvez nossos filhos vão ser homossexuais. Então, eu estou vivendo, na verdade, a minha vida inteira com as pessoas héteras se beijando. E nem por isso eu sou eu, tá bom? Eu sou gay. Olha que fofo. Então, eu tenho ideia... Ele sabe que vai lá. Apeitado pra um lugar nenhum. Eu sou só um homem pra ter 3 dias. Tá namorando? Não. Eu acho que é bem que eu tenho. Tem. Na pista vai negócio. Vai negócio? E o Leo tem 31 anos. Acabala em mim. Não, eu sou cabelereiro e eu trabalho lá perto da Praia de Vox. Porto Alegre. Para quem quiser ir lá no Leo, qual é o nosso plano? Andradas, 11h37, sala 20h02. É joia! Então, beijinho e voltamos com mais entrevistas.